Música Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal Sejam bem-vindos a mais um episódio de The Last Guardian Tá ali o trico, no último episódio a gente parou exatamente aqui E a gente ficou sabendo pelas lembranças do pequenino aí Que ele tá com muita fome, né? E vamos ver, vamos subir aqui para ver o que temos Ver se a gente consegue chegar ali em cima, não sei Eu dei uma olhada aqui, pelo menos Aparentemente não tem Por onde a gente passar Outro local, aliás, aqui em cima A não ser que por essa corrente Mas não tem Ai carambola Eita Não tem onde passar, galera Eu já fui ali em cima e não tem como Prosseguir A não ser por essa passagem aqui Coitado A altura dessa tinha que quebrar mesmo o joelho, né? Os dois Só dava passar por aqui que eu não fui mais adiante Então deve ser por aqui Vamos ver se a gente encontra algo aqui que a gente possa alimentar o trico Pelo menos aqui não tem nada Tem uma abertura aqui O que que tem ali? Tem uma alavanca, parece-me Para a gente puxar Para cá O que que tem? Muito escuro Ah, nem queria cair, mas Beleza Para cá Para cá não dá para ver nada Ah Cara Sorte Ter voltado aqui Quero ver se Eu via mais alguma coisa Está aqui uma comida para o trico Agora Só resta saber como é que a gente leva lá para cima, né? Estou indo aqui no rumo Aqui dá para subir Aqui não dá Aqui dá para jogar bem aqui, ó Bem ali na frente Deu não Ai, caiu de novo Vamos lá Vamos apontar para o outro lado aqui, então Bem aqui Aí, deu Dá para subir aqui Para cá não dá Deixa eu ver se eu acerto Bem ali Ah, caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá de novo Persistência aqui É a palavra-chave Bem aqui dá E aqui Será que dá? Vamos ver Aí, garoto Vamos pegar aqui Vamos ver se dá para subir Que deu Maravilha Ok Enfim, chegamos aqui em cima, né? Será que dá para passar por aqui? Aqui Em cima do trilho Ok Tudo certo Até agora Vamos levar até lá o trico Para alimentá-lo, né? E ver o que acontece A gente com fome Como já se diz O ditado Saco vazio Não Se põe em pé Vai lá, trico Coma, garoto Para você, queridão Come, come, come Isso Espero que só esse barril Dê um pouquinho de ânimo a ele Ó, o olho dele já Escureceu Muito bem Isso aqui Como a gente viu no episódio passado Tentei puxar e não deu certo Tem que ir lá para cima Ah, ele não vai passar por ali Com certeza Ah, vamos puxar isso aqui, ó Vamos levar até ali Tentar utilizar para subir Subir aqui Muito bem Sou muito inteligente Né? Será que o trico Vai empurrar ali Para vir para cá? Vai, queridão Aí, isso Eu pensei em chamá-lo, né? Mas não precisou E agora, velho? Será que tem uma passagem lá por cima Alguma coisa assim? Alguma coisa aqui Por cima Trico, vem cá Ó Olha o olho dele ilumina aqui Cara, o olho dele ilumina Ó Interessante Eu não sabia Eu pensei que só Quando ele estivesse com fome É que iluminava, né? Ficava brilhante Ficava brilhante Pra cá Cadê ele? Trico Olha lá pra cima Onde ele está? Que eu não estou vendo Ah, está aqui Vamos ver se ele Acho que acabou Acabou aqui, né? Sobe Ó, ali? Será que ele vai? Pra ali Eita, a câmera agora zoou Cadê, cara? Ah, pulou Beleza Agora sim E aqui? A câmera deixou Me deixou louquinho, né? Vamos pra ali Que pra cima Não tem nada Isso Provavelmente Saímos do escuro E aqui? Que não dá pra sair, não Dá pra você baixar a ponte Então pra gente? Vai conseguir? Hein, Trico? Aqui, ó Não é pra cá, então? Vai, empurra Dá pra empurrar Por favor Vai, vai Sobe Aí, desceu O que foi? Ah É isso Um olhinho Eita Eita, mas tem bastante olho Por aqui Vitral de olho Será que a gente vai poder subir? Vocês estão escutando isso? Vocês estão escutando isso? Tem outros monstros Trico E aí, como é que eu vou Subir, né? Ó Aqui não dá Será que ele vai pra frente ali, cara? Como é que a gente vai? Ou a gente tem que pedir pra ele subir ali com a gente? Sei lá Pra baixo Pra baixo não dá Será que ele vai conseguir pular mesmo assim? Vai Aí, maravilha Acho que o medo não foi tanto Ok Ah Pra lá agora ele não vai não Então vamos tentar descer, né? Tô vendo ali, ó Embaixo Quero que dá pra descer por aqui E ver o que a gente faz Isso Dá pra ir lá pro outro lado, eu creio Por aqui Vamos lá Ainda nas alturas, né? Eu coloquei o título De um dos nossos vídeos aí Nas alturas Com calma E agora? Como é que a gente passa por aqui? O molequinho é um Equilibrista, né? Vamos devagar Sempre em linha reta Acho que a gente vai poder Subir ali Por aqueles arbustos Olha isso Olha essa altura Estamos chegando lá Aí Agora é subir Sobe, queridão Que eu não sei o nome Desse moleque Muito bom Muito bom Continua Pessoal, por favor Ajuda o nosso canal Dando Dando aquele like, né? Lá por cima Dá pra subir Eu creio que seja por cima Ou não A gente tem que rodar isso tudo Ah tá Tem que rodar tudo isso aqui Pra chegar lá Então creio que seja por baixo Embaixo mesmo Bem ali Vai Vamos derrubar esse obstáculo, hein? Cara Mas se desprender Ele já voltou pra ali Se desprender um cabo desse aqui É Morte Caixão Vamos lá Ele vai ficar pulando De um lado pro outro Ah, ai, ai, ai Ai, ai, ai Você até que tava adivinhando, cara E sinceramente não Eu não joguei essa parte, né? Pela primeira vez aqui Vamos lá Devagar e sempre Vamos alcançar Esse local Chegar lá em cima Eu tô vendo mais arbustos ali É porque Teremos que subir um pouco mais Isso E agora vamos Sobe, garotinho Sobe Assim é melhor? Mais rápido? Não sei Acho que é pra cá A gente desce de novo Vai por cima da corda bamba Nem tão bamba, né? Mas o perigo é soltar Como aconteceu Com o outro Vamos lá Pro nosso amigo Passar Quando ele chegar ali O que é que vai acontecer, né? Pra onde é que nós vamos? Haja visto que Que tá Recheado de De olhos Vitrais de olho Que parece Traumatizar Muito Nosso amigo Trico Muito mesmo A de se pensar Que traumas Ele sofreu, né? Por causa disso Oi, ai, 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 ai E agora? Desce Isso Ok Acho que dá pra pular Dali já, né? Sobe 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 Vou pular Obrigado Garoto Olha, Lina Coloca atrás Que maravilha Pra onde é que a gente vai agora, Trico? Hã? Pra lá? Tenho que olhar aqui Pra onde é que nós iremos Cara Ele tá olhando Pra aquele lado Hein? Pra lá Pra onde é que temos que ir, Trico? Lá pra cima Pra ali Vai subindo Vai subindo Vai Só toma cuidado Por favor Tem mais um ali Vai subir Isso Isso Opa Calma 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 Segura Eita De novo Então me deixa ali, ó Vai Sobe Me sobe Então Me sobe Que é que eu vou Ó Não Lá pra cima Eu vou ter que descer aqui, então Deixa esse comigo Mas como Como é que eu vou subir Ah, posso subir aqui, ó Pela beirada Beleza Sem problemas Tá me perguntando, né Como é que eu vou subir Mas esse peitoralzinho aqui Essa beirada Tá de boa Desde que não apareçam Armaduras Pra nos atrapalhar E aqui, cara Aí Vai mais Calma Mais um pra soltar Ai 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 Solta Solta Vai Vai, garoto Ai Cara, eu não posso subir Ele vai ter que me pegar Vai lá pra baixo Isso Aí eu solto Ele vai me pegar Com certeza Vai, Trico Cara Que aflição Rabo, rabo, rabo Isso Certo Conseguimos Mais uma vez, né Uma aliança Mútua Aí Vamos ver onde é que ele vai Vai subir novamente, né Com certeza Vai Parou Tá olhando pra ali Vai, vamos subir de novo Isso Sobe, sobe, sobe Tá, eu sei que você consegue Vai Maravilha Agora Agora dá pra passar Vamos 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 Ai 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 Vamos 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 Continua Isso Vai Isso Vamos Garoto Você consegue E agora Aqui Aqui pra trás Tem outro olho ali Mas Acho que ele vai pular Mas Ó Isso 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 Que foi Eita Não, não, não Calma, calma, calma Eu morri Tô caindo Beleza Eu vou Eu voltei daqui Já passou dos 25 minutos, né Vou ficar por aqui No próximo A gente já vai Saber que vai cair ali Vai rolar alguma treta Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo Espero que você tenha gostado desse aqui Se gostou deixa o teu like Compartilha nas redes sociais Face, Twitter Deixa teu comentário Favorita o vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Então um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau